Por causa se eu vi um vídeo e apelou-me um zero. Que raio, mas já diz-me o que tenho aqui, mas onde é que está? É que pôs este aí que vai sair um trailer. Devia ter, ah, os trailers a gente já viu. Mostra a mente. Ah, não é uma coisa que está a ver com o CDF. Ah, que choro que não está apelido, essa coisa é digamos ver o tipo cinemático. Uma coisa bacana é que a empresa de GTA não faz tipo tão cinemático como a EA e a Ubisoft fazem. Enquanto eu vejo um trailer dessas duas companhinhas é mesmo para ficar a desconfiar. Será que é mesmo assim? Ou nem que seja só tipo perto. É que nem é mesmo assim. É só tipo... Será que isto é algum grau de ferrado aqui? O que é que está-me a pingar? Ah! Qual deles já tens? Que as têm agora? Se tu começas a trabalhar para o edifício do mesmo, eu vou fazer um cuno. É isso que eu digo. letra. Não quero ver que eu tenho em Mortaria. Não está bem. Não está bem. Não está bem, não tenho nada. Eu não estou muito. Assim é mesmo. Não está bem. É doido. Eu odeio, olha, isso é mesmo. Eu não sei como é que o pessoal joga com o pessoal da Steam, o Rocket Lake. Como assim? Eu tenho a conta da Epicame, pessoal. Não. Agora tu tens que utilizar a conta da Epicame para jogar tipo na Steam. Ah é? Sim. Quando tu inicias o jogo, se nunca ligaste a conta da Steam até Epic, ele vai te pedir para fazer isso e depois isso vai te funcionar para todos os jogos. Maravilha. É tipo eles fizeram isso e isso é bacana porque funcionam para qualquer plataforma. Então tu consegue jogar com um pessoal que seja pois a Steam, seja por exemplo Epic, seja para o que for. Dá para jogar com todos juntos. Aguentei o carro aí de amigo, que maravilha. Para ser porque a Epic te deu. É pá. Vamos parar com estas guerrinhas. Vamos juntar nos jogos assim um bocadinho e pronto. Igualmente. Quase tanto tempo. No. Não, não tentei como eu. Não tentei como eu. Não tentei como eu, não. Está aqui como eu vou te pedir ai. O que é que ele te diz, não tentei como tu. Tentei como eu. Tentei como eu. Tentei como eu te acessar. Budget. Um badge na Steam que nem dá pra usar pra nada. Ah, se que a puta da bola põe ao boss e põe-a-a-a-não-io! Pia da puta! É positivo a jogar um bocado... Há pouco tempo a CSGO e... Ah. Chega o quê? Chega a CSGO. Ah, vou chegar outra vez. Ah, não tenho nada a fazer rancos, só tenho que estar... ou competitivos. Tenho só tipo fazer daquela corrida das armas, porque a minha mira tá tipo... CSGO pra alguém é sempre bem bom fã. Eu não... É como ao Ball durante... Joguei Ball durante uma semana, agora aí... Não, isto é pra mim. Eu não gostei de falar nada. Ele foi tipo um CSGO com o Overwatch, eu tive que a puta de confusão. Já não bastava um CSGO. Agora ainda por cima... Caralho, caralho, caralho! Caralho, chuta! Chuta, filho da puta! Filho da puta do posto outra vez, meu! Eu não posso jogar estes jogos! Filho da puta! Pais a posto! Pais a bola também! E a puta da bola, mandou-se o outro pão! Carro mal um caralho! Na altura, onde a humanidade joga futebol com o Carlos. Que isso eu! Tornado! Eu vou deixar o outro pão. Dei o outro pão. Enfim de mais uma lista. Enfim de mais uma lista! Só coisas bem! Mas talvez... Um... Mas... E a pessoa... Mas a pessoa... É muito básico, estes controles da Rocket League é bom para o policial, para os jogadores que têm. Eu acho que eles conseguem mais na Steam para que eles conseguem para a Epic, mas pronto. Porque foram comprados pela Epic. A Epic é agora a dona do teu jogo, do teu estadio. Vai caralho, e vai. Aí vai. Vai toda a ponta da bola. Esses dois de putas. É a puta de tal que eu sou o Ronaldo deste também. Só que não, só que vai aos porços. Agora é que vocês estão. Oh, calmo a nascer. Caralho, quase. Estou ativando ali atrás, mocha. Isto é merda de um boost. Eu pensei que isto é merda era a velocidade e é o boost. Um gajo tem que apanhar aqui os boostzitos que não estão a perder. Um gajo tem que apanhar aqui os boostzitos que não estão a perder. Por exemplo, as mechas conseguem fromar pelas portadaleses. No meu isle. No fer het, num hilto, no fer het, só no rawshot. Eu só comecei com Year. Eu agora nem sei como é que estão os mapas, nem nada disso. As mapas vão até engraçados aí no velho que eu te digo. É só ela jogar com uma bola quadrada no outro tempo. Acho que era o evento da Louie. Era uma loubra. Eita puta moça. Fiz marla. Fiz marla. Fiz toco. Fiz marla. Fiz marla. Fiz marla. Fiz marla. Vai para frente caralho. Pega. Over time. Fica de golo. Está ganho caralho está ganho. A prática gratuita chegou a fim e enquanto os jogadores fazem o seu caminho para as caixas, vamos ver os tempos para a primeira sessão desta semana. Ah, estou a ver o que é que tem. Estreia. Ah, tem um que é mais tampadinho. Eu acho que pode dar alguma diversa mesmo. Chapéu. Não, chapéu não tem. Acho que isso era para médico cosméticos. Estreia. Internacional. Ah, estás aqui. Pois, tem para saber como estão quentes. Eu já vejo o tempo que eu estou indo, eu acho que quantos caixas eles tinham. Como fizeram? Olha, qualquer coisa. Aquilo de implementar hoje era enunciado isso. Outro. Tinta. Montez. . 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 É para é que eles não conseguirem cobrar aquela merda, pois tiver que mudar o Wall-E que é aí. Mais na garantia, por isso tem que ser que ele tapar o que eu aguardar. É um item à troca, era para comprar um... daquele lado, um bocânico. Os carros são capazes de... Ah Natália, um player tem muitos... Tem o da... da Thrust. Ah é, não, 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 não. Eu prefiro, tipo, é o meu ainda, o meu não é mecânico, mas prefiro o meu do que... O Thrust, o Thrust é aquelas, achei coisas boas, atenção. Confia, confia no Thrust. A questão é, Thrust é aquelas, é aquela marca que é... É pá, eu decido ter isso, faço isso, mas só tenho 5€. Então, a força foi a Thrust. É como, tipo, a zona. A zona são aquelas campinhas que é... Tens pela punheira... Já, então, a força foi a Thrust. Não vais ficar arrepentido. Porta pra lá perto. Hora mesmo. Pode ser! Ah, acho que vou fazer comprar. A minha cadeira está toda subida, vou mudar mais um bocadinho. Vou comprar uma cadeira qualquer. Mas tem lá cadeiras, nem sabia que já tinha cadeiras. É aquelas cadeiras gaming do estudo. Não é aquela coisa tipo top notch. Isso traz esta sessão de qualificação a uma fecha e foi uma batalha que foi bem abaixo do wire. Agora sabemos qual jogador vai começar de pole position amanhã. Se queres uma recomendação não compres uma cadeira de gaming compre uma cadeira de game de escritório. Vai ficar mais barato e tens uma coisa melhor. Eu falo por experiência que eu já comprei mais que uma cadeira de gaming. E não pretendo comprar mais nenhuma. Nice. Eu acho que eu tenho que pular o site para baixo porque eu tenho que pular o site. Ah, hoje os sites e as aplicações dos bancos também estão por embaixo. Ainda não recebi. Nem eu. Não, não. Faz o que é que aconteceu. Os 125 que eu descontei. Que são para ti. E os 125 que tu descontaste. São para mim. Acho que os 125 que a gente te contou. Exatamente. Tentando a mudadão. Tiremos o começo em que tu te contas. E depois não vai para ti. Não vai para mim. E vai para um cigano no random qualquer. Então vejo. Ah, tem mal pobre. Coitado. Coitado. Pois que anda pobre com um caralho. Coitado aí. Coitado aí. Cigado. Que te fala o amado de nada. A torta de vida. Ah, que são. Provavelmente tem que ser especialista. Se ele diz-me no protocolo do outro dia. Ah, e o estilo de vida está cara. Acho que, caralho. Foda-se. E o filho da puta dos cafés todos vocês. Foda-se. O filho da puta do povo vai ser para ver na merda. A vida pode estar cara. No café, sim. E lá, bora. É. O que é que? Acho que. Eu quero... Um. 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 O que é que está mais assim? Olha, parece que tenho que jogar com a verranca dobra o óculos. Não é muito sério. Ah, porque agora é que eu estou a cortar 5x5, está a ter paladins. Obviamente que eu preferia paladins, obviamente. Está longe. É mais competitivo, mas não é. E é mais timing, é mais counter. Ah, eu estive a tentar, mas é. To guard a paladins, mas... É o paladins para mim. Era um coitinho. Era um coitinho com a estar entre um MOBA e um FF. É, mas o maior problema é que é... Se fosse feito pela Blizzard, se fosse feito com um gráfico, já deve ter dado aquela verra. O maior gráfico. Mas era assim meio a versão pobre do Overwatch. O maior problema é como a Iris trabalha. É isso que o Iris já falou, vai lá que o Iris dá desde o próprio pé. Sério? Se não fizer, só que as fazem... Se as tivessem o mesmo gráfico, já é. Vamos fazer o jogo aqui em condições. Vamos estar a atualizá-lo. Vamos... Por exemplo, a gente até dá um combos até o Unreal Engine. Terias na bola do jogo. Que bom. É incrível. Como é que é possível? Acho que eles agregam o problema. Acho que eles agora estão mais importantes até com a L.O.C. Que é o costume. A Rez é assim. Eles fazem um jogo. Cria grande hype. E eles querem ser um jogo muito grande. Depois dão tivessem o próprio FF, que é o costume. E as últimas lapsas nos dão uma boa ideia de quais jogadores conseguem manter-se no mercado. Não conseguem meramente por causa das decisões que eu tenho. Porque... Olha para o Smite. O Smite, calma no Smite. O Smite é o único jogo do 6 da R.S. Porque ganhou muito público. Muito bom. O Smite no lançamento foi muito bom. E ganhou muito público. E às vezes mantém-se... Principalmente no Beto. A companhia que vivem... Eles vivem do Smite. Olha uma coisa... O Beto... Estava excelente. E outra coisa. Outra coisa que eu digo e defendo. A Rez, a nível de negócio, a nível de skin 3 e... 4 ao passo, não para o 4 ao passo. Toda a gente vai chegar para ver. Seja o jogo que for. Mas... No início. Quando era o God Pack. Tu pagavas... E foi que eu vi o que vocês procurou. Se vai. Pagavas 60 paus... 60 paus não. Era meio... 30 paus. Era 20. 30 paus. Depois é que aumentaram. Exatamente. Depois aumentaram. Foi para aí para 30 euros. Depois... Tu tinhas acesso aos... Todos... Todos... Porta correntes. E depois... Ele tira pegar o melhor do... 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 Estou... Estou. Estou... 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 Estou a comprar... Estou... Estou a mandar-se... E... É... Estou... 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 Bom, ou seja, o que não pode sair, mais, oferece então uma Recaller Skin, ou seja, ganha-se igual ao normal que é Standard Skin e uma Skin Recall, a disputa para gastar o jogo, o in-game cards, ganha-se um voice pack, e pronto, só pá, mas vai ficar para ali por volta de 40 a 70 paus. Também para os heróis, os heróis atrás, os heróis que o jogo tem, vale a pena. Não sei, pá, com risar bem, mas acho, mas eu para mim acho que nós podíamos fazer, digamos, 3 tiers desse pack, um pack com o voice line, e com pontos de tiers, com o dia seguinte e um pack sem, e o outro tipo só mesmo dois lados. Estes tipos terão ter isso, mas já é tal coisa, uma das coisas que eles estragam-se bem, é que já tem o mesmo tropezeite. Não, pronto, pá, no semeitão do Palace, eu até vi uma comparação desse há um pouquinho, só que eu já jogava Palace e saía da comparação. Um outro tipo que saiu agora lá para um segmento qualquer, exclusivo, ou seja, muda a maioria dos endos do segmento, e, pá, muda a qualquer coisa, já não levou muito bem, mas ficou 15 paus com o voice pack, tudo, ou seja, a skin toda. Acho que era 15 paus, não estava em guerra. E eles depois me deram aquela skin da Kirin, tem uma skin da Kirin que eu veram no Overwatch, que não mudava quase nada, era 20 paus. Não, tipo, até mesmo no LoL se fosse a ver, estava com as skins bem da casa, mas o semeitão é que ele continuou a ter, a ter um valor sujo. Ainda lembro-me daquelas tomas que as lançaram, que a skin tinha boia coisas. E, tipo, ela vai puxar algo bem barata, tipo 20€ por uma skin, tipo, completamente mais do que o Ultimate. Noutros jogos, tipo, pagas 40€ por ela. Não. E se vocês, de facto, souberam fazer muito bem, Já tính mumi, este é que você deve chegar ao jogo, por causa de não fazer update. O Ge 어때 um base Undergunte, agora saiu um battle pass com, ehm… Com o que falava, o que sabia-me? O Parkside, ou Roe Co... Olha, e se fuga o jogo? Esplomentei, cansei, mano. É difícil ir para os uns, estou... Ah, engraçado, mas... Olha, eu tenho um jogo instalado, que ainda não joguei, e joguei para aí 2 ou 3 minutos daquilo. Está difícil com o tutorial, o Raven 6, o Raven 6 diz que ainda não joguei. E aquilo parece que é um bom jogo. Parece que ainda não joguei. Mas é uma coisa que muita gente ainda joga. É, porque ele tem um bom competidor. Sim, tem um bom cenário de esportes. Mas isso é um técnico que eles souberam fazer bem. Como é que se salta alto nesta merda? Um saltinho nesta merda dá quase nada. Ah, tem certeza que tem-se ganhar lance. Um salto normal de maldade. Marca caralho! Marca filho da puta! Já é a sua? Onde é que ele está? É a sua... Não tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada de alcançar. Tem nada, existe lá. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Inscreva-se 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 Ok, inscreva-se 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 O que é que está acontecendo? Tô bom, vou lá um pouco, caraca de fogo. Como ainda não quero saber nada, foda-se. Se lhe atapa. Como é que me acha que estou morto? Não me interessa. Estás morto. Vamos! Não é que seus amiguinhos morreram no tempo de chatear-se, mas... O que é que eu vou chamar de Tafascis 3, mas Tafascis também não está aqui, não é? Onde? Onde está o trem? Onde está o trem? Onde está o trem? Meu Deus! Ah, ok, dá pra travar, e você vê que dá pra travar, mas deixou. Oh, mano, tô lá em cima, sério. Não. Ah... Yep, tem aqui. Ah, eu vou ter que eu ver em play. Eu vou ter que eu ter o próximo play. Estou a ver lá que eu estou mandando a Chokinger, lá para votar para o jogo. Ah, e que tal? Ah pá, muitos deles até... Inter não dá para votar. Inter não dá para votar, é só dia 53. Só o dia que dá a reprimar uma palavra e se vê em que aí? Ah, é que ele é tipo, simplesmente a lista. Estou a anunciar quais é que são os jogos que há para votar. Ah pá, mas já estive a ver. E, sinceramente, Muitos deles não importa o que eles ganhem, porque são bons. A lista está muito bem feita. Ah... Pelo menos parece. É, acho que eles foram mesmo... Pá, nota-se que foram... Pá, nota-se que eles foram imparciais. Tipo, há outros anos que eu não fiz nada disso. Acho que foram mesmo bem comprados e isso tudo. Mas este ano, eles... Está muito bem. Está mesmo parcial. Está mesmo... No ponto. Só há uns que eu acho que é estúpido. Por exemplo, o Lost of Us, que... Já está assim tipo para a quarta geração para... Por causa de uma nova Playstation. E isso é que eu não concordo com o texto lá. Mas pronto, isso... É a minha opinião. Pessoal da hora do bruxo. M мир um. Eu vou recuperar essa mina. Rápido. Não! Hum, olha aí qualquer coisa escondida